Os pernambucanos chamaram a atenção no Campeonato Norte-Nordeste de Downhill Speed Skate, que aconteceu domingo nas ladeiras do bairro do Roger, em João Pessoa, que foi válido por uma etapa do estadual da modalidade. No geral, 11 skatistas do estado vizinho figuraram entre os três primeiros colocados nas sete categorias da competição. E o bom desempenho dos visitantes não se restringiu a isso. O pódio da categoria Open, principal do torneio, foi preenchido por um cearense e dois pernambucanos. A Paraíba só esteve representada no pódio das disputas da categoria feminina. A paraibana Thais Alexandria ficou com a medalha de ouro, ao lado de uma piauiense e uma cearense. Segundo os organizadores, 70 atletas das regiões Norte e Nordeste participaram no campeonato. Mas o sucesso do evento não parou por aí. Além da ótima participação dos skatistas, o bom número de pessoas que estiveram acompanhando as disputas também foi destaque. Também ontem, o time Sub-15 do Botafogo conquistou o título da Zona Litoral da Copa Paraíba de Futebol. O Belo venceu o CSP em partida realizada no estádio Almeidão, na preliminar do time principal diante do craque de Goiás, pela Série C do Brasileiro. O placar final foi de 1 a 0, com gol marcado por Vinícius de cabeça. Foram 11 jogos realizados até a conquista, com uma campanha de 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Mas o título veio com outros números que também comprovaram um bom futebol do Bota. Foram 22 gols marcados e apenas 3 sofridos. Agora, a equipe pessoense aguarda a definição da organização da competição para a próxima fase, na qual se enfrentarão os campeões das outras zonas. Foram 22 gols marcados e apenas 1, com 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 gols marcados e 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 1, com gols